Alô, nação porrozeira, direto do parque de maquejada Cíndio Sigueira, de Fortaleza para o Brasil. Banda Aquários, ao vivo, e a participação de vocês. Essa é do segundo CD, quero ouvir toda a galera cantando com a banda Aquários, vamos nessa! Foda, foda, foda Tem gente crescendo o zóio do nosso amor Tem gente no banheiro, por favor Tem gente sem dinheiro Alô, alô, Rio de Janeiro Tem gente que come tudo e não engorda Tem gente que já está roendo a corda Tem gente foda Tem gente cabeça ao troco Roda aí, vamos nessa, todo mundo Foda, foda Foda, foda, foda Bonito Roda aí Roda, roda, roda Tem gente que só vive apaixonada Tem gente que tem duas namoradas Tem gente que está com tudo Tem gente que não está com nada Tem gente que não gosta Ai, menina Tem gente que morre e não se traga Tem gente que só quer ser as frega Tem gente que, tem gente que brega Quero ouvir toda a galera cantando agora Brega, vai! Brega, brega, brega Brega, brega, brega Brega, brega, brega Segura na sambonzeira Pra gente aqui no parque vaquejada Se de sequeira Aguenta essa, coronel Aguário Eu te amo Sabe por quê? Tudo que eu comprei pra mim Comprei também para você Comprei dois leites de rosas Pra mim e pra você, vai! Um pra mim e pra você Um pra mim e pra você Comprei duas extensões E também comprei um teu Um pra mim e pra você Um pra mim e pra você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sabe por quê? Eu te amo Comprei também para você Comprei feijão, comprei arroz Tudo de dois Tudo de dois só pra nós dois É É Foi por tanto te querer Não comprei Não comprei pra mim e pra você Não comprei pra mim e pra você Não comprei Eu te amo Eu te amo E comentando por aí Eu me arrebentei Eu nunca mais quero te ver Na minha frente Por favor Não adianta Não adianta me enrolar Eu não sou mais seu ioiô Não tenho raiva de você Pelo contrário Quero bem Mas bem distante Dos meus olhos Muito além Banda Aquários Ouvi dizer que você vive Comentando por aí E não me ame que só quer Ficar comigo pra curtir Você se engana Eu não sou de brincadeira Pode crer Você não sofre Nada você vai sofrer E a galera Você é muito convencido E quer ser dono da razão Feijão e oiô Jogou pra baixo Não vou negar Me apaixonei O teu olhar me fez de ser Mas foi por pouco Que eu quase Eu nunca mais quero te ver Na minha frente Por favor Não adianta Não adianta Me enrolar Eu não sou mais seu ioiô Não tenho raiva de você Pelo contrário Quero bem Mas bem distante Dos meus olhos Muito além Você é muito Muito bem Mas bem distante Muito bem Dos meus olhos Muito bem Valeu Valeu Mulher Até o dia E clarear Vai o dia clarear Vai o dia clarear Vai céu Vai vai Pero o dia clarear Vai vão Até o dia clarear Vai o dia clarear Vai o dia eclarear Vai o dia eclarear Vamos dar aquário É só corrom Tugue-lingue do triângulo da tinteira Eita, porra, perdeira Eita, porra, do bom A mulherada, o pão da esquerda, a cada dança Samponeira, o balanço, toca sem sair do tom Tugue-lingue do triângulo da tinteira Eita, porra, porra, pandeira Eita, porra, do bom A mulherada, o pão da esquerda, a cada dança Samponeira, o tibal make toca sem sair do tom De madrugada, quando a flap o tapin製 O fauno fica maneiro, dança na cura do pé Eu me acabo no forro, que tem zoeira No forro, que tem poeira, só se investigam, mulher No forro, que tem zoeira, só se investigam, mulher Chega a mulher, só se investiga a mulher No foco de poeira, só se investiga a mulher Chega a mulher, só se investiga a mulher No foco de poeira, só se investiga a mulher Arrocha, banda paz! Cigana, venha ler minha sorte E dizer o que sofre, esse meu coração Cigana, venha ler minha sorte E dizer o que sofre, esse meu coração Vem, vem brilhar no meu sorriso Vem me amar que eu preciso Muito mais que a solidão Esse desejo já não me deixa dormir O tempo todo esperando por você Venha depressa, espantar a solidão Venha fazer feliz meu coração Esse desejo já não me deixa dormir O tempo todo esperando por você Venha depressa, espantar a solidão Venha fazer feliz meu coração Esse forró tá pegando fogo Tá bom demais Banda Aquários Banda Aquários Ao vivo Banda Aquários Banda Aquários Banda Aquários Banda Aquários Me engana, moreno, moreno, me engana Me chama de teu amor Me engana, moreno, moreno, me engana Me chama que eu vou Eu vou pra onde você chamar Pra onde você quiser Eu vou pra qualquer lugar Eu quero me deitar no teu colo Contigo eu deito e rolo Nossa lúcima Lelele, 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 oh Lelele, 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 oh Lelele, 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 oh Lelele, lelele, lele, lelele, oh Me engana, moreno, moreno, me engana Me chama de teu amor Me engana, moreno, moreno, me engana Me chama que eu vou Eu vou pra onde você chama Pra onde você quiser Eu vou pra qualquer lugar Eu quero me deitar no teu colo Contigo é o Dating Home Nós vamos se amar Lelele, lele, 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 oh Lele, 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 oh Lele, 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 oh Lele, 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 oh Lele, 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 oh É isso aí, galera Pra curar o mal de amor Tem que dançar muito forró Com banda Aquários Vamos nessa forró-terapia, vamos Pra curar o mal de amor E se livrar da saudade Basta só ter vontade Que logo vem a alegria Mas pra facilitar É só ouvir e dançar Soltar o corpo e suar Nesta forró-terapia 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 O peito abre um sorriso Que se reflete no rosto E a gente sente bobo Que tudo quanto queria Os olhos ficam virando O corpo flutuando O mundo rodopiando Do forró terapia Forró terapia Forró terapia Forró terapia Forró terapia Deixa de moleza, meu irmão Pega essa morena Joga ela pra lá e pra cá E deixa o suor pingar Quando chego no forró Testa da garradinha bonitinha fica bem melhor Quando cheguei no forró Testa da garradinha coladinha ficou bem melhor O forró sim é bom A gente dança coladinha sem comer batom Testa tudo bem agarradinha no chameiro só Chega a levantar a poeira O sanfoneiro é bom Puxa o fone de mocinho e não sabe o tom A gente pega a morena, dá um beijo só E assim vai a noite inteira O forró sim é bom A gente dança coladinha sem comer batom Dançando bem agarradinha no chameiro só Chega a levantar a poeira O sanfoneiro é bom Puxa o fone de mocinho e não sabe o tom A gente pega a morena, dá um beijo só E assim vai a noite inteira O forró sim é bom A gente dança coladinha sem comer batom Dançando bem agarradinha no chameiro só Chega a levantar a poeira O sanfoneiro é bom Puxa o fone de mocinho e não sabe o tom A gente pega a morena, dá um beijo só E assim vai a noite inteira Segura menino Tá bom demais Banda Aguas ao vivo Estive pensando muito em você Fico sonhando um dia te ter Trazer o meu mundo que é todo meu Que com certeza será todo seu Diferente do que sonhou Mas bem melhor do que pensou Em meu mundo tudo emoção Troca o tempo e dedicação O meu eu já não é tão meu Sai de mim pra encontrar o seu O meu eu já não ouvi Eu quero ouvir vocês comigo Vai! Vem na minha camoa Eu te ensino a remar Vem pra minha rede Que eu vou te balançar Vem que eu te mostro Debaixo de um lençol Vem na minha camoa Que eu te ensino a remar Vem pra minha rede Que eu vou te balançar Vem que eu te mostro O nascer e o cor do sol Depois a gente se ama Debaixo de um lençol Depois a gente se ama Debaixo de um lençol Banda Aquários Ao vivo Banda Aquários Eu tomo banho de cascata Pra esquecer as marcas que você deixou Molho o meu corpo inteiro Ainda com teu cheiro que você beijou Fico só lembrando o dia Que com alegria você me levou E pegou-me em seus braços E nessa cascata você me banhou Sai, lua, relucente Vem consolar meu coração Isso que é meu rosto molhado Pra esquecer as marcas dessa paixão Vai, lua, onde ele está Fala como eu estou Descisto, eu arei esperar Pra viver de novo todo esse amor Sai, lua, relucente Vem consolar meu coração Enxugar meu rosto molhado Pra esquecer as marcas dessa paixão Vai, lua, onde ele está Fala como eu estou Diz que estou a lhe esperar Pra viver de novo todo esse amor Diz que estou a lhe esperar Pra viver de novo todo esse amor Direto do parque de maqueijadas Fica e chiqueira Arrependa a cara Vamos nessa, shampoo Banda Atuários ao vivo Vem, eu não me despreze Não se vá Quero você, amor Esteja onde for Vem, eu não queria te perder Vem, minha cabeça Vem, preciso do teu carinho Vem, meu amor Vem, meu docinho Ouro real No meu cofrinho Eu quero, quero, quero Você, você, você Não quero te perder Pra não sofrer, sofrer Não vá Vem cá Que eu tô Na fome pra te amar Eu quero, quero, quero Você, você, você Não quero te perder Pra não sofrer, sofrer Não vá Vem cá Que eu tô Na fome pra te amar Vem, não me despreze Não se vá Quero você, amor Esteja onde for Vem, eu não queria te perder Vem, minha galenta Vem, preciso do teu carinho Vem, meu amor Vem, meu docinho Vem, meu docinho Ouro real Do meu cofrinho Canta comigo Eu quero, eu quero Você, você, você Não me despreze Pra não sofrer, sofrer Não vá Vem cá Que eu tô Que eu tô Na fome pra te amar Quero, quero, quero Você, você, você Não quero te perder Pra não sofrer, sofrer Não vá Vem cá Que eu tô Na fome pra te amar Onda Aquários Eu quero, quero, quero Você, você, você Não quero te perder Pra não sofrer, sofrer Não vá Vem cá Que eu tô Na fome pra te amar Eu quero, quero, quero Você, você, você Não quero te perder Pra não sofrer, sofrer Não vá Vem cá Que eu tô Na fome pra te amar Eu quero, quero, quero Banda Aquário Juntinho de você Canta coisa fofa Canta com a gente Gostosa Coisa fofa e gostosa Parece uma rosa Tem cheiro de flor Você é tão bonita Me enlouquece e agita E é o meu grande amor Pra falar a verdade A minha vontade É te levar pra cama Não há quem suporte Uma paixão forte Quando a gente ama Não há quem suporte Uma paixão forte Quando a gente ama O amor é coisa séria Sai do coração da gente Quando menos se espera Ele chega de repente Quero sempre te amar Te beijar e dar carinho Quero ficar meu benzinho Com você até o fim Quero sempre te amar Quero sempre te amar Te beijar e dar carinho Quero ficar meu benzinho Com você até o fim Quero sempre te amar Quero sempre te amar Te beijar e dar carinho Quero ficar meu benzinho Com você até o fim Quero sempre te amar 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 Foi Deus quem mandou ao mundo Esse ser de amor tão puro Pra melhorar a minha vida Eu vivia tão sozinho Sem amor e sem carinho Com a alma tão ferida Me trouxe a felicidade Sou um homem na verdade Hoje tudo é alegria A Deus sempre eu agradeço Pois eu sei que não mereço Esse amor todos os dias A Deus sempre eu agradeço Pois eu sei que não mereço Esse amor todos os dias Você é mesmo uma menina linda Você é um anjo que caiu do céu Pois cada dia que se passa Eu vejo seu desejo De me ver feliz Você é mesmo uma menina linda Você é um anjo que caiu do céu Pois cada dia que se passa Eu vejo seu desejo De me ver feliz Obrigado a essa galera bonita Presente no Parque de Baquejada Cid Siqueira Está participando Da gravação do nosso primeiro CD Ao vivo Um beijão da banda Aquarius É dois pra lá E dois pra cá É banda Aquarius Ao vivo pra você Fazendo um shot gostoso Pra você Quando ela chega Fico todo arrepiado Bate um frio no meu peito O coração fica agitado Fico nervoso Com a presença dela Amor de amor Quero ela do meu lado Fico nervoso Com a presença dela Amor de amor Quero ela do meu lado E desse jeito vai doendo a solidão Ela não tem compaixão De que estou apaixonado Quando te vejo Mais aumento Meu desejo de poder Te dar um beijo E ficar só do seu lado Mas ela vive Machucando com jeitinho Pisando devagarinho Nesse coração que é dela Mas ela vive Machucando com jeitinho Pisando devagarinho Nesse coração que é dela Ai meu bem Pisa bem devagar Pisa bem devagarinho Que é pra não machucar Ai meu bem Pisa bem devagar Pisa bem devagarinho Pisa bem devagarinho Que é pra não machucar Um alô especial A todos os nossos fã clubes De todo o Brasil E desse jeito vai doendo a solidão Ela não tem compaixão Não vê que estou apaixonado Quando te vejo Mais aumento Meu desejo de poder Te dar um beijo E ficar só do seu lado Mas ela vive Machucando com jeitinho Pisando devagarinho Nesse coração que é dela Mas ela vive Machucando com jeitinho Pisando devagarinho Nesse coração que é dela Ai meu bem Pisa bem devagar Pisa bem devagarinho Que é pra não machucar Ai meu bem Ai meu bem Pisa bem devagar Pisa bem devagarinho Que é pra não machucar Quem vive de passado É museu Minha filha Você saiu perdendo E quem ganhou Fui eu Aquele amor Aquele amor que pertenceu A minha vida é coisa do passado É coisa do passado Aquele tudo que por você eu sentia É coisa do passado É coisa do passado Você pensava que eu ia chorar Que eu ia sofrer Mas foi engano seu Agora a minha vida é uma boa Sou outra pessoa Você que perdeu Mas não quero relembrar o que passou O nosso amor foi bom enquanto durou Agora cada um do lado seu Você saiu perdendo E quem ganhou Fui eu Agora cada um do lado seu Você saiu perdendo E quem ganhou Fui eu Você perdeu Você perdeu Você saiu perdendo E quem ganhou Fui eu Você perdeu Você saiu perdendo E quem ganhou Fui eu Você perdeu Você perdeu Você saiu perdendo E quem ganhou Fui eu Você perdeu Você saiu perdendo E quem ganhou Fui eu Banda Aquários Olhei pro mar de solidão Ouvi das águas da canção Os olhos do céu pensando no pecado Quando olham pra mim eu tenho dó Se me deite na areia estou só Sentindo a presença do nosso passado Então eu choro Você! Choro, choro, choro Com saudades de você ainda choro Choro, choro, choro Lembrando de você eu soube Choro, choro, choro É meu choro Segura ali Vamos passar bem juntinho E essa é pra arrepiar Vamos cantar o amor, vamos cantar a natureza Banda Aquários ao vivo Eu vou te levar Onde cantam sabia Onde a lua nos espia O olhar de menina Com o cheiro do mar Com o vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Canta Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Só tenho amor A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pega peixe, nada juntos E até vadiar E até vadiar Quando for de noite Nós acende o nosso amor Pois fogueira não tem frio Pois sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho A passarada a cantar Vem o sol aglomeando Pra nos acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza A natureza A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e vocês Quero ver se chão tremer agora Vai galera, canta com a gente Oh 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 Vai começar nossa fogueira Nosso balão vai incendiar Nosso balão vai, nosso balão vai Nosso balão vai ensurar Nosso balão vai, nosso balão vai Nosso balão vai ensurar Vai começar a brincadeira E nessa dança eu quero entrar E nessa dança, nessa dança Nosso balão vai ensurar Assim, ó E nessa dança, nessa dança Nosso balão vai ensurar Vai ser a festa Vai todo mundo dançar Vai pra trás Vai Eu quero te namorar Faça um pedido a São João Entrega teu coração Que eu te campo Que eu te passo Que eu te toco esta dança Oh 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 Somente as baixinhas E as gatinhas também Todo mundo embarcando no planeta Bota Sabão Eu, voando com você Pode ser que seja até Sou bem nesse, eu dou um cérebro azul Sobrevoando América do Sul Lá em cima espalhar Melodias pelo ar E as crianças livres brincarão O planeta e a bola de Sabão Vem! Vem me dê a mão Vem voar nas asas da canção Pra chegar mais perto do sol Pra sentir na palma da mão Vem! Vem me dê a mão Vem voar nas asas da canção Vem sonhar um sonho maior O planeta e a bola de Sabão Vem voar nas asas da canção 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 Foi Santo Antônio que falou e São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias meu amor, amor Foi Santo Antônio que falou e São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias meu amor, amor Sucesso! Banda Aquários! Olhinhos de Foguê! Explode o meu coração, pego bomba no São João Quando desfrizei as mãos, pelas tuas costas no ar E estrelas no salão, lua cheio de balão Teus olhos de fogueira, me queimando de paixão Tô batido de chuvinha, só pra ver tuas perninhas Tuas perninhas grossas, dança São João na roça Roças de milho, roça, meu filho roça sim Teu corpo em mim, roça, mulata, roça, batata, roça sim Teu corpo em mim, roça de milho, roça, meu filho roça sim Teu corpo em mim, roça, mulata, roça, batata, roça sim Teu corpo em mim Eu quero ver todo mundo no salão Relando coxa com coxa, pegando mão com a mão Eu quero ver todo mundo no salão Relando coxa com coxa, pegando mão com a mão Eu não discuto, vai chamando a família Para dançar a quadrilha no casamento matudo Cefa de luto, até esquece o finado Me chamando pra seu lado, eu me abo pelo com ela No chaco, achado a chinela, no chão de barro molhado Eu não discuto, vai chamando a família Para dançar a quadrilha no casamento matudo Cefa de luto, até esquece o finado Me chamando pra seu lado, eu me abo pelo com ela No chaco, achado a chinela, no chão de barro molhado Eu quero ver todo mundo no salão Relando bocha com bocha, pegando mão com a mão Eu quero ver todo mundo no salão Relando bocha com bocha, pegando mão com a mão Não adianta me pedir pra eu voltar pra você Que eu não vou lhe atender Foi você quem quis assim, meu amor Tô lutando o que eu pedi pra você Não brigar, mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão e eu não dou Não adianta me pedir pra eu voltar pra você Que eu não vou lhe atender Foi você quem quis assim, meu amor Tô lutando o que eu pedi pra você Não brigar, mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão e eu não dou Tanto que eu te pedi pra você deixar de ser tomadona Agora pede pra voltar pra mim Ele responde assim Oh, boia danada, menino! Oh, boia danada, menino! Oh, boia danada, menino! Onde eu te pedi pra eu voltar pra você Que eu não vou lhe atender Foi você quem quis assim, meu amor Tô lutando o que eu pedi pra você Não brigar, mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão, eu não dou Não adianta me pedir pra eu voltar pra você Que eu não vou lhe atender Foi você que eu fiz assim, meu amor Tanto, tanto que eu pedi pra você Não brigar, mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão, eu não dou Tanto que eu te pedi pra você deixar de ser tão uma dona Agora pede pra voltar pra mim, eu não respondo assim Vai, valentona! Esse negócio de chico não existe não, minha É coisa que botar na nossa cabeça É, mas só depende de você, meu filho Depender de mim eu sou fiel o resto da vida, minha filha Toda tarde você sai, tá querendo me enganar É melhor que me esqueça, eu não quero mais ficar Hoje a noite eu vou embora, chifre eu não quero levar Hoje a noite eu vou embora, chifre eu não quero levar Você pensa que eu te engano, me perdi que eu te esqueça O amor não vai embora, por favor não desapareça Essa história de chifre é coisa de sua cabeça Essa história de chifre é coisa de sua cabeça Onde você vai? Só ficamos escondidos Olha o povo tá falando, e quando fala é um perigo Que chifre ficou pra homem, que boy usa de xerido Que chifre ficou pra homem, que boy usa de xerido Chifre ficou pra boy, meu amor não tem tristeza Quem falou está roendo, olha que história mais festa Por favor não vai embora, chifre é coisa de sua cabeça Ainda bem que aqui na banda 4 ninguém tem chifre, hein, quero Eu não sei não, chico, quem sabe é o Nelson Eu não sei nada, esse negócio de chico lá é... O que é por causa da cabeça? É não, porque viaja muito é verada, hein E o queijinho, hein? Esse é que tem Raio de luz entrou na minha vida Iluminou inteiro o meu viver Trouxe a paz precisa Clareou minha vida Deu sentido amanhecer Trouxe a paz precisa Clareou minha vida Deu sentido amanhecer Não tenho culpa se o meu coração Se apaixonou inteiro por você Se você é especial Se não existe outro igual Que seja como você Se você é especial Se não existe outro igual Que seja como você Por isso eu canto, eu canto Mais uma vez Mais uma vez Bonito Por isso eu canto, eu canto Por você Não quero nunca, nunca, nunca Te perder E a gente continua com esse formazão Diretamente do Parque do Parque do Parque de Vaguejara Sítio Siqueira A Rocha A Rocha E a Rocha A Rocha Eu sei Pobre de mim Pobre de mim Pobre de nós Que sempre cala Pede a voz Pobre de mim Pobre de mim Acho que estou Acho que estou De namorada Acho que ainda sou Louca com você Banda Aquarius Herói A Rocha A Rocha A Rocha A Rocha A Rocha Estrela cruzando o céu Deixando o brilho forte em forma de véu Será nosso destino sem algum lugar Traças pela vida irão se encontrar Acho que estou apaixonada, acho que estou enamorada Acho que ainda sou louca por você Acho que estou apaixonada, acho que estou enamorada Acho que ainda sou louca por você Acho que nossa história não terminou Acho que não foi muito forte esse caso de amor Quem sabe as estrelas vão contemplar E eu quero ouvir essa galera cantar Acho que estou apaixonada, acho que estou enamorada Acho que ainda sou louca por você Acho que estou apaixonada, acho que estou enamorada Acho que ainda sou louca por você Banda Aquários, ao vivo direto do Sítio Siqueira Tiraram você de mim Como o brinquedo de uma criança Apagaram nosso sonho, nossa esperança Tiraram você de mim Como um pássaro que voa lá no alvo Eu te olhando sem poder te alcançar Eu te amei como nunca ninguém te amou Te dei todo o meu calor Só queria te ver feliz Se te amar for pecado, ó meu senhor Meu coração é um pecador Porque eu não te esqueci Desejo de coração Que outras te amem tanto como eu te amei E que possa te amei E que possa te dar tudo o que eu nunca te dei Se um dia me encontrar Não precisa falar nada, tento entender O que vale nessa vida é ter poder E eu quero ouvir a galera cantando assim comigo Eu te amei Eu te amei Te dei todo o meu calor Só queria te ver feliz Se te amar for pecado, ó meu senhor Meu coração é um pecador Porque eu não te esqueci Essa galera tá demais Puxa esse fome, Laerte Já tomou todinho, meu filho Eles estão em todo lugar Não tem como explicar Nos deixam sem saída Safados mais amados Fingidos mais queridos Razão de nossas vidas A gente diz que eles não prestam Mas que lugar que presta Se eles não estão No fundo são iguais Mas no abraço e no amasso Eles são demais Ai Se a vó foi a tentação de Adão Hoje são eles a nossa tentação Se a vó foi a tentação de Adão Hoje são eles a nossa tentação Não há nenhuma distinção De todo jeito são Sempre sedutor Amável ou machão Romântico ou durão Sempre falam de amor A gente diz que nunca mais Eles dão o jeito E a gente volta atrás Eles Fazem tudo o que bem quer Mas no fundo sempre morrem De amor por uma mulher Se a vó foi a tentação de Adão Hoje são eles a nossa tentação Eu quero ouvir Se a vó foi a tentação de Adão Lindo! A nossa tentação A nossa tentação Se a vó foi a tentação de Adão Se a vó foi a tentação de Adão Hoje são eles a nossa tentação Uh! Aquários! Ao vivo! A gente diz que nunca mais Eles dão o que mais Eles dão o jeito E a gente volta atrás Fazem tudo o que bem quer Mas no fundo sempre morrem De amor por uma mulher Se a vó foi a tentação Se a vó foi a tentação de Adão Hoje são eles a nossa tentação Se a vó foi a tentação de Adão Hoje são eles a nossa tentação Se a vó foi a tentação de Adão Hoje são eles a nossa tentação Nossa tentação Segura, menino A lua cheia é clareou O nosso amor Nessa lua clarear A beira-mar A lua cheia é clareou O nosso amor Nessa lua clarear A beira-mar Pra te ar Teu sorriso e teus cabelos sereia Te ganha Escrever o nosso nome da areia Princesa Vou te amar enquanto a lua tá cheia Devagar Se tem pressa de gozar A lua cheia é clareou O nosso amor Nessa lua clarear A beira-mar A lua cheia clareou O nosso amor Nessa lua clarear A beira-mar Eu te pego e tu me pegas É um tal de te pegar Eu te beijo e tu me beijas É um tal de se beijar Eu te como e tu me comes Nós vamos nos deporar Eu não tô nem esquentando Deixa a lua clarear A lua cheia clareou O nosso amor Nessa lua clarear A beira-mar A lua cheia clareou Você O nosso amor Nessa lua clarear A beira-mar Segura, menino! Uh, uh, uh! É bom, menino! É onde quer? Ai, a lua que gostou A lua cheia clareou O nosso amor Nessa lua clarear A beira-mar A lua cheia clarei Mas deixa a lua clarear, a beira mar Eu te pego e tu me pegas, é um tal de te pegar Eu te beijo e tu me beijas, é um tal de se beijar Eu te como e tu me comes, nós vamos nos devorar Eu não tô nem esquentando, deixa a lua clarear A lua cheia clareou, pera Deixa a lua clarear A lua cheia clareou, o nosso amor Deixa a lua clarear, a beira mar Um beijão pra galera apaixonada Pra você também gatinho Te vejo em meus sonhos como o brilho das manhãs Ainda sinto no meu quarto ter um perfume E me envolvo toda em pensamentos Não esqueço de você, é um só momento A noite fria aumenta em minha solidão Invade minha vida pouco a pouco Meu corpo sente a falta do teu corpo E o amor nesse momento sempre é vencedor E eu quero ouvir, sinto que o tempo lá fora É... Sei que o nosso amor é tão grande Não vai ficar pra depois É o que eu pensava antes De tudo que aconteceu É o amor renascendo pra você e eu Sinto que o tempo lá fora ainda espera por nós dois Sei que o nosso amor é tão grande Não vai ficar pra depois É o que eu pensava antes De tudo que aconteceu É o amor renascendo pra você e eu A noite fria aumenta em minha solidão Invade minha vida pouco a pouco Meu corpo sente a falta do teu corpo E o amor nesse momento sempre é vencedor Sinto que o tempo lá fora ainda espera por nós dois Sei que o nosso amor é tão grande Não vai ficar pra depois É o que eu pensava antes De tudo que aconteceu É o amor renascendo pra você e eu É o amor renascendo pra você e eu Sinto que o tempo lá fora ainda espera por nós dois Sei que o nosso amor é tão grande Não vai ficar pra depois É o que eu pensava antes De tudo que aconteceu É o amor renascendo pra você e eu Manda claros ao vivo na campanha com braves Manda camisinha braves Até que eu acho uma ideia bem simpática Um homem sério, arrumado e bem vestido Saber entrar, saber sair dos ambientes Respeitador, não ser um homem atrevido Mas eles vão só que diz respeito Pensa o braulho Embriagado lá no forro da casinha Rasgo a roupa, ficou nu no meio do povo Bicho é doido E alguém lhe deu uma camisa pequenina Rasgo a roupa, ficou nu no meio do povo E alguém lhe deu uma camisa pequenina E foi aí que braulho ficou irritado Se refusou, vestia tal da camisinha E a mulherada sanguada já foi gritando Sabe? Se não vestir você não entra Canta, mulherinho! Braulho bota a camisinha Eu quero mais respeito com minha casinha Fechem a porta da frente da cozinha Não deixem braulho entrar sem camisinha Mas fechem a porta da frente da cozinha Fechem a porta da frente da cozinha Não deixem braulho entrar sem camisinha Mas fechem a porta da frente da cozinha Não deixem braulho entrar sem camisinha Ai... Um abraço a essa galera do parque de vaquejadas Cid o Siqueira Segura o pinto, Kevin De madrugada pinto piou, piou bem alto que piou Vou dar um fio no pinto do meu amor De madrugada pinto piou, piou bem alto que piou Vou dar um fio no pinto do meu amor Esse pinto é muito chato, faz barulho pra danar Mal faço o pinto dormir, que ele vem me perturbar Já não tenho mais sossego, com esse pinto me atentando E se eu maltratar o pinto, meu amor pede chorando Pra eu não maltratar o pinto, que ele é de estimação E se eu maltratar o pinto, vou cortar seu coração De madrugada pinto piou, piou bem alto que piou Vou dar um fio no pinto do meu amor De madrugada pinto piou, piou bem alto que piou Vou dar um fio no pinto do meu amor Esse pinto é muito chato, faz barulho pra danar Mal faço o pinto dormir, que ele vem me perturbar Já não tenho mais sossego, com esse pinto me atentando E se eu maltratar o pinto, meu amor pede chorando Pra eu não maltratar o pinto, que ele é de estimação E se eu maltratar o pinto, vou cortar seu coração De madrugada pinto piou, piou bem alto que piou Vou dar um fio no pinto do meu amor De madrugada pinto piou, piou bem alto que piou Vou dar um fio no pinto do meu amor Para de me riscar, shampoo Você disse que tava murcho, minha filha Agora aguente Banda Aquários, Arão Vivo Shampoo, meu filho Diz, mulher Já tomou a pílula do amor? Cê não pediu, tomei, minha loura E aí, tá no ponto? Tá no ponto morto Por quê? Deu efeito colateral, endureceu, foi a perna E agora? Me acuda, doutor Será que esse mal tem cura? Meu marido tomou A pílula do amor E a perna é que ficou dura Dá-lhe, Banda Aquários! Me acuda, doutor Será que esse mal tem cura? Meu marido tomou A pílula do amor E a perna é que ficou dura Me acuda, doutor Será que esse mal tem cura? Meu marido tomou Meu marido tomou A pílula do amor E a perna é que ficou dura A culpa de tudo isso Foi a televisão Dizendo ter remédio pra subir o tesão Me acuda, doutor Me acuda, doutor Será que esse mal tem cura? Meu marido tomou A pílula do amor E a perna é que ficou dura Nem mel, nem a cabaça Agora ficou pior Já não fazia amor Nem tá dançando forró Nem mel, nem a cabaça Agora ficou pior Já não fazia amor Nem tá dançando forró Me acuda, doutor Será que esse mal tem cura? Meu marido tomou A pílula do amor E a perna é que ficou dura Disseram pro meu marido Tomou é tiro e queda Não tô escutando tiro Só tô vendo a queda Disseram pro meu marido Tomou é tiro e queda Não tô escutando tiro Só tô vendo a queda O que era uma bosta Ô pílula maldita Agora virou uma merda Calma, mozinho Que um dia funciona Ê, meu filho O que você tem de duro Só é o cabelo e a perna Agora tu sai espalhando, viu? Bota no satélite Esse negócio aí Pior que tem gente Que não endurece nada Olha que tem Tu viu aonde? Lá bem, mulher